O que que acontecia até então? Até o Flavidino apresentar essa proposta, a lei ainda considera assim hoje, né? O que que acontece? Quando um ministro, quando um promotor, ou quando militares cometem crimes, esse crime vai... A pena máxima para essa pessoa não é prisão, não é expurgar do serviço público, é simplesmente aposentadoria compulsória. Ou seja, a pessoa comete o crime e ainda vai receber uma aposentadoria eternamente por conta de ter cometido um crime. Imagina isso aí. Só mesmo ainda no Brasil para vigorar um negócio desse, porque não é... Não entra na cabeça de ninguém, alguém que cometeu um crime ter como... Na verdade, é como prêmio, nem como punição. Mas aqui no Brasil se encara punição como prêmio, né? Então, hoje, um juiz... Inclusive, a gente tem um caxiense que cometeu crimes recentemente, foi expulso... Expulso não. Eles tentaram dar uma punição para ele dizendo que ele ia ficar aposentado. Pronto. Você vai se aposentar porque você cometeu um grande crime. Rapaz, é cada uma que a gente vê. E o Flavidino está propondo o fim das aposentadorias para os juízes, né? Para os promotores e também para os militares. Atual, todo mundo conectado. Chegou o Festival de Prêmios da Atual Internet. Ligue ou chame no WhatsApp. Vem ser atual, vem ser digital. Tchau! Tchau! Música